E bom pessoal, hoje vai ser um episódio muito especial, hoje vai ser um episódio onde vamos chegar a caixa número 200 Agora mesmo faltam duas, tenho 198, assim que vamos lá a completar estas duas que nos faltam para chegar o mais rápido possível às 200 Bom pessoal, aqui está a caixa, já tenho aqui a caixa, a primeira do episódio Estão lá a pisar tudo Esta caixa dentro do que cabe até estava bastante original Hoje as caixas não vão ser tão originais visto que o atrativo do episódio de hoje é chegarmos à caixa número 200 E pronto, agora já só falta uma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, esta é a caixa número 200 que a gente já encontrou. Bom, estão-os bastante expostos porque aqui é um caminho de onde passam pessoas tipo a caminhar, acostéis, bicicleta, assim que eu vou assinar o mais rápido possível e colocá-la no seu sítio. Vamos então colocar a caixa no seu sítio. E agora já temos 200 caixas encontradas. E bom pessoal, vamos então agora para a terceira caixa do episódio e a caixa número 201 do meu historial, não é? Malta, eu estou aqui agora a colocar a câmara e pronto, porque a pista é a que está no banco e resulta que ao colocar a câmara eu já estou a ver a caixa, assim que vocês já vão ver onde ela está, é daquelas super pequenininhas. Aí está a caixa. Ok, bom malta, vamos então agora para a quarta caixa do episódio. Bom malta, já chegamos ao local da quarta caixa do dia e eu penso que sei onde é que ela está, assim que vou já direto para lá. Tenho que ter muito cuidado porque aqui há um caminho daquele lado, vocês não estão a ver, estou constantemente a passar pessoas com os cães, basicamente estamos no mesmo caminho onde temos feito agora as caixas até agora, só que claro esta zona está mais movimentada. Logo buco está totalmente danificado, está todo empapado de água, está impossível de assinar. Está todo empapadinho mesmo. Eu nem o vou assinar, senão acho que o vou furar. Estava aqui a simular, estava o almoço a passar com os cães. Bom, este aqui não o vou assinar, vou só avisar na aplicação que o Logbook está completamente danificado e empapado de água e pronto, e já está. Assim que vou agora colocá-lo no seu sítio. Bom pessoal, vamos então agora para a última caixa do episódio, não sei se vou conseguir entrar porque estão constantemente a passar pessoas, mas vamos lá tentar. Bom malta, já chegamos à última caixa do episódio, eu já a encontrei, temos aqui obras ao lado e ali o caminho que eu já vos falei onde passam-me boas das pessoas. A caixa está aqui, assim que o que eu vou fazer agora vai ser assiná-la. Logbook praticamente novo. Ok, vou assiná-la. Vamos tentar ser rabos para ninguém nos encontrar aqui. Vamos lá embora, vamos embora daqui. Já cá não está. Pessoal, digam aí nos comentários se sabem em que episódio é que sai esta caixa. Casualmente já não está aí porque mudaram outro sítio. E bom pessoal, até aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chegámos à caixa número 200, o que é bastante bom. O objetivo deste ano para mim é chegar à caixa número 500. Ainda falta bastante, não é? Visto que cada episódio que eu trago se trago entre 5 e 7 caixas, como muito. Pois vamos fumando, pois como que não vamos alcançar as 500 caixas até o final do ano. Mas claro, eu tenho pensado fazer várias caixas fora de câmara. E pronto, por isso é que eu também vos digo para vocês seguirem-me no Instagram. Que é para vocês verem caixas que não vão aparecer no canal, não é? Que só vão aparecer no Instagram e que são caixas bastante curiosas também. E bom, espero que vocês tenham gostado. Deem um like se for uma violenta. Se for assim, comentem se tiver alguma coisa ou comentar. Por certo, compartilhem o vídeo nas redes sociais que assim iria ajudar bastante o canal a crescer. Visto que ele tem estado a receber bastante apoio nos últimos tempos. E eu estou a gostar bastante do apoio que estou a receber. Comenta se tiveres alguma coisa a comentar. E pronto, vemo-nos na próxima aventura do Geocaching, pessoal.